Meu nome é Jing Musa, eu sou artista, sou fotógrafo. Meu trabalho gira todo em torno dessa ideia da fotografia, da possibilidade de representação, das responsabilidades que a gente tem quando a gente representa uma coisa de um jeito ou de outro. Também tem muito sobre essa ideia de como a gente olha as coisas, sobre também essa responsabilidade sobre o nosso olhar, de onde a gente olha, por que a gente olha daquela maneira. Tem uma questão histórica de como a gente nasce, de onde a gente nasce, que tipo de bagagem a gente traz nesse olhar, mas também de que lugar da sociedade a gente está olhando e para onde. E eu intercalo isso um pouco, tem uma mescla disso com toda essa ideia da abstração, dessa ideia de unidade de construção também está muito recorrente no trabalho, que fala do jeito que a gente constrói o trabalho, de onde começa o trabalho, onde começa essa intenção do artista. E quais são essas peças que a gente usa para construir, como é que a gente subdivide elas, entende como elas são construídas. Eu uso metáforas tipo materiais de construção, tijolo, parafusos, muitas dessas unidades que já estão consolidadas, que a gente usa às vezes sem nem perceber. O tijolo é uma unidade que a gente usa muito na construção brasileira, e se a gente parar para pensar, é uma unidade que é parte da colônia. Todas as colônias era possível construir com tijolo, foi a unidade utilizada. Por quê? Porque tinha escravo, então a gente não para e pensa. A gente olha o tijolo e fala, nossa, que maravilha construir com tijolo. É incrível mesmo a construção com tijolo, mas a gente não para e pensa de onde isso vem, por que a gente usa isso, quais foram as condições que tornaram isso possível e tornam isso possível até hoje. Então tem essa ideia sempre de estar subdividindo, abrindo essas unidades, repensando as unidades. Legenda Adriana Zanotto